O que diabo de spoiler é esse pra falar sobre o sexto episódio da Star Trek Discovery? E vai ser o nosso último episódio. Roda a vinheta. Ô diabo, tá pensando o quê? Bom, antes da gente continuar, nosso último episódio. Por várias razões. A primeira delas, e a mais importante de todas, é que não tá tendo um resultado bacana no número de visualizações. E pra gente não é vantajoso ter um trabalho danado, que é assistir o episódio, fazer anotações, enfim. E é por isso que a gente olha no celular, às vezes, né? Mas, enfim, tem gente que não entende nada. A gente gravar ainda no mesmo dia que assistiu, que é na segunda-feira. Olha, ainda tem isso. Correr pra editar, pra tá pronto entre quarta e quinta-feira. A ideia era, inicialmente era quarta, agora já acabou virando quinta. É um trabalho danado pra gente ter um baixo resultado de views. A gente não tá conseguindo chegar nem a mil views. Pois é. Então, não vale a pena. Ah, nós... Mas e aí, cara? Desculpa o pessoal que gosta, mas é complicado. É difícil. É complicado. A gente achou que era uma série que ia ter um certo apelo. Por ser Star Trek, por ter um grupo muito grande de fãs e tal. Mas, infelizmente, não parece ter chamado tanta atenção, assim, do público em geral. E não dá pra gente ficar fazendo uma coisa só pro nicho do Star Trek. Fica difícil, assim, a gente ter todo esse trabalho, toda essa correria de deixar pronto. Porque também a gente podia fazer o seguinte, assistir no final, lá pra janeiro... Fazer tudo, né? E dar um veredito. É o que a gente pode até acabar fazendo daqui pra frente. Porque era muito mais cômodo pra gente. Claro. E acaba, de repente, tendo um resultado até mais interessante. É, você falou até o negócio que a gente tá fazendo aqui pro público geral. Porque nós somos o público geral do Star Trek. É, exato. Ainda tem isso, né? Eu gosto de Star Trek. Eu gosto também, mas eu não sou viciado como o Star Wars. É, exato. Eu não sou... Até porque é um universo muito maior do que... Porra, é tanta série que teve. Pois é. É complicado. E agradar esse público é difícil. É tá difícil. É difícil. Assim, a culpa não é de vocês, tá? A culpa é nossa também. De não ter assistido tudo, de não saber de tudo e tal. Porque é difícil, né? A gente não é especialista em Star Trek. E parece que também não tô entendendo isso. Não, acabam cobrando da gente coisas, né? Fora isso, tem toda aquela coisa que eu já falei aqui da logística. De ter que gravar no mesmo dia que assiste. Tipo, a gente não pode falhar. Tem que assistir no mesmo dia. Enfim, a vida tá corrida pra caramba. O Miotti chega esse final de ano. Ele tem vários compromissos pessoais dele. Do outro trabalho dele, que não é o refil, acaba que fica complicado pra gente dar essa continuidade. Assim, ah, vamos falar aqui. Ah, mas vamos tentar outro formato e tal. Eu pensei até da gente gravar só o áudio. Mas também acaba dando na mesma, que a gente tem que assistir, tem que editar e tal. Infelizmente, o Kid Job de Spoiler é esse. Ele necessita que a gente tenha um retorno legal pra justificar o trabalho de ter que fazer. Vale a pena ou dá pena? Hoje já tá com um certo nome, onde a gente já consegue, dependendo do filme ou não, a gente tem o compromisso de fazer todos os filmes que a gente é convidado pra cabine. E, às vezes, os que a gente também não é convidado pra cabine, a gente também faz. Mas é um programa que já tem um público que assiste todos, independente. O Kid Job de Spoiler é esse não tem, porque depende se a pessoa tá assistindo, acompanhando a série ou não, né? É, tem isso. O Game of Thrones, muita gente acompanhava a série. É uma série que já tá indo pra oitava temporada. Então, tipo, a galera que já vem acompanhando vai procurar, vai querer correr atrás e tal. Essa é uma série que, como tá começando agora, às vezes o pessoal ainda não parou pra olhar e tal, tá no sexto episódio ainda. Do mesmo jeito que, de repente, o público não tá com tanto interesse pra assistir a série, não tá com interesse de assistir o nosso vídeo. Então, estamos com poucas visualizações, poucos downloads também do podcast. Então, a gente optou por encerrar o Que Diabo de Spoiler é esse? sobre o Star Trek Discovery, nesse sexto episódio, falando do episódio Letty. Esse é um que eu não entendi o nome. Miótica, inclusive, não conseguiu ver. Não, não, não conseguiu ver. Eu achei um episódio interessante. É mais fraco de ação? É mais fraco de ação. Resolveu desenvolver mais o personagem da Michael. O passado dela na Academia dos Vulcanos, aquela relação dela com o pai dela, que não é pai, o Sarek, né? Aparece, inclusive, a mãe do Spock. É a... Mia Kish, né? Mia Kish. Que já fez 24 horas. 24 horas. Ela fez a primeira temporada 24 horas, que a segunda apareceu também. Assim, eu não reconheci de batata, se eu falei, olha ela. Achei legal que ela teve uma importância ali, conversando com o Sarek. Mas eu achei interessante que acontece uma coisa lá com o Sarek, que ele tá indo negociar a paz com os clínicos. E aí acontece, dá um peteco lá dentro, que um vulcano que estava acompanhando ele é um vulcano terrorista. Olha só que louco. O cara é o terrorista da lógica. Ele era contra os vulcanos se aliarem aos humanos. Essa relação próxima que o Sarek era um dos que mais queria ter com os humanos, por exemplo, ele era casado com uma humana. Tem um filho meio vulcano. Tinha uma filha adotiva humana. Ele era um cara que gosta de fazer essa relação com os humanos mais próxima. E aí resolve sabotar a nave e ele se explode dentro da nave. E acaba que fere o Sarek. E o Sarek, a nave dele fica à deriva. E aí você descobre que a Michael tem um elo, não só mental, mas físico também, com o Sarek. Então, tipo, ele sente a dor e ela sente também. E aí eles acabam fazendo lá uma tentativa de encontrá-lo, se comunicar com ele. Ela usa uma maquininha aqui no rosto. Lembra aquele toque que o Spock fez no Magro, no Star Trek 2? É, vai te morrer, vai te morrer. Então, é como se fosse aquele elo mental que ela faz. E a maquininha que ela bota é mais ou menos aqueles três pontos. Eu achei interessante isso. E aí lá, pelas tantas, ela acaba conseguindo entrar em contato com o Sarek. Ela tenta uma primeira vez e ele expulsa ela da mente dele. Depois ela acaba conseguindo e acaba encontrando ele, resgatando ele, etc. Nesse meio tempo, tem uma outra parte do episódio, que é a do capitão, o Lorca, se encontrando com a Almirante Cornwell, que já apareceu nos outros episódios e tal. Nos outros episódios e tal. Ela meio que tá querendo tirar a nave dele. Ela questiona todas as coisas que ele fez, de ter sido capturado, aquela coisa toda e tal. E os dois têm um negocinho. Até é. Se eles transam e tal. Não aparece a transa, mas aparece aquele after fuck. E aí, achei interessante a cena lá, que ela, depois, o cara tá dormindo, e ela vai e ela vê umas cicatrizes que ele tem nas costas. Ela vai tocar e aí o cara pula em cima dela, assim, com um phaser apontando na cara dela, assim. Caraca, o cara dorme com o phaser debaixo do travesseiro, velho. E ela fica putaça com ele e vai embora, não sei o quê. E aí, nessa hora que ela fala que vai tirar a nave dele, vai tirar ele do comando da nave, que não sei o quê e tal. E ela tá indo substituir o Sarek nesse caminho que ele tava indo encontrar os Klingons e acabou sendo sabotado. Ela vai pra encontrar os Klingons. Ela vai com uma comitiva e esse é o final do episódio, basicamente, ela é capturada pelos Klingons. Obviamente. Né? Gente, Klingon bom é Klingon morto. Né? A gente sabe disso. Desculpe o Worf. Mas é. Ah, tem uma outra informação que é interessante. O Lorca coloca aquele cara... Prisioneiro, né? Que veio com ele. Coloca ele como chefe de segurança. Você lembra que o chefe de segurança tinha morrido? Tá treinando o cara e aí ele vê... Eles estão numa simulação, tipo numa sala de perigos, X-Men. Tem um nome pra essa sala de simulação na nova geração. E é muito maior do que a dessa da Discord. A da Discord é uma salinha pequenininha e o espaço era pequeno que eles estavam ali. Eles estavam matando o Klingon, tipo um videogame mesmo, né? E aí, quando eles terminam, o capitão matou 24 e ele fala que matou 22, só que quando o capitão vai olhar lá, ele matou 36. Então, tipo, o cara realmente ele é muito bom e... Fala, não precisa você me esconder, sabe? A humildade é boa, mas eu treinei você. Eu quero que você seja realmente o melhor porque eu quero que você seja o chefe de segurança da minha nave e tal. E ele fica mega se sentindo importante. Tem um pouquinho mais de relação da Michael com aquela companheira de quarto dela. Elas conversam umas coisas, porque a companheira de quarto quer ser um dia uma capitã e a Michael começa a dar uns toques nela e tal. Aparece muito pouco o Saru, aparece muito pouco aquele outro tenente lá da engenharia. Foi mais um episódio mesmo pra desenvolver a Michael e o passado dela, que eu achei a parte mais interessante do episódio. Ela descobre uma coisa que o Sarek fez. E isso eu achei bacana. Inclusive se menciona o Spock nesse episódio. Ah, é? Olha. E inclusive se menciona a Enterprise. E é isso. No geral, é um episódio ok. Não achei nada demais, mas também não achei horroroso. Acho fraco, mas também não acho horrível. Digamos, sei lá, de 5, 3, tá bom. Daqui pra frente eu acredito que vai se acirrar mais a disputa aí entre os Klingons e a Discovery. Ainda mais eles tendo sequestrado essa Almirante aí. Não sei o que pode acontecer agora. Vocês vão torturar ela, o Lorca tem uma relação com ela, então ele provavelmente vai querer ir resgatá-la. Vai dar algum shabu aí com esses negócios. Enfim, é isso. É reforçando de novo esse nosso último. Que diabo de spoiler é esse? Sobre o Star Trek Discovery. A gente não sabe quando é que esse quadro volta. Não sabemos. Com certeza volta na... Na hora volta. Na última temporada de Game of Thrones vai voltar. Ano que vem tem Westworld, segunda temporada. Ah, é, tem isso também. Pode ser que a gente faça, mas não sei. Tem American Gods também, pode ser que a gente faça, também não sei. Sugeriram Walking Dead. Nem a pau juvenal. Podem falar do Stranger Things, por exemplo. Stranger Things a gente não vai fazer nesse formato. Nesse não. Porque eles lançam todos os episódios de uma vez só. Então... Vai ter Vale a Pena dele. Vai ter um Vale a Pena. Que é isso assim. E vai ter um Que é isso assim, que é o nosso podcast, se você não conhece. Portal Refil.com.br, clica no cardzinho aqui, e você vai chegar lá pra acompanhar o nosso podcast lá. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais. É um canal com 10 mil inscritos. Se a gente tiver um milhão de inscritos e 300 mil views por vídeo, aí tá pago o trabalho. Mas, por enquanto, fica difícil. Então, cabe a você ajudar a gente a continuar. Como você ajuda? Dando like em todo vídeo que você assistir, independentemente de você assistir ou não. É. Dá o like, porque o like ajuda o YouTube a entender que você tem interesse pelo programa e que esse programa é relevante pra outras pessoas do YouTube. Ou então, seja nosso patrão, seja nosso padrinho, que também é outra forma de vocês ajudarem a gente. Beleza? É isso, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Vida longa e próspera. E até mais. Até.